Então, Manuel, aqui no programa Cidadania e Justiça, graças à condição que o Paulo tem dado ao programa, o senhor vai ter uma tribuna para essas causas, porque é só assim que nós vamos conseguir avançar. O povo hoje criou-se, como diz o Eric Hobsbawm, a histeria escatológica da questão do CO2, do meio ambiente, que o mundo vai acabar. Só que nós estamos vivendo o problema nosso agora, não é mesmo? Claro, para o mundo acabar, nós morremos e o mundo não acaba. É, agora, se o mar subir 100 metros, nós vamos subir 100 metros agora. Precisamos enxergar, ouvir, ver, para sobreviver a esse desafio, não é mesmo? Nós temos que enxergar o momento de hoje, tentar superar os problemas de hoje, né? Nós vivemos e lutar contra a dificuldade. E essas dificuldades, para serem vencidas, precisam de tecnologia, de pesquisa. Onde é que estão? Existe algum laboratório no Brasil dedicado à pessoa deficiente? Não conheço. Pois é, deixa eu ver a tragédia que nós vivemos. Mas tá bom, doutor Manuel, muito obrigado. Isso aqui vai para o YouTube e depois um blog. Muito obrigado. Obrigado.